Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje trago para vocês a continuação do meu gameplay de Resident Evil 6. Um jogo que dividiu opiniões, muitos gostaram, outros não, eu particularmente gostei muito e estamos aqui no capítulo 1, parte 2, com Leon e Helena tentando escapar da universidade. Então, bora lá! Eu acredito que era algum tipo de fog. Se essa coisa se espalhou em forma de gas, então qualquer pessoa que se espalhou se infectou. Isso significa que todo mundo no campo. Sim, mas então por que é tão quieto? Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Ops, alguém acordou. Não significa interromper. E mais um zumbi. O jogo foi lançado em março de 2013 e pouco tempo depois eu comecei a jogar em um notebook não muito bom, então eu tinha muitas perdas de desempenho. E há tempos depois eu peguei para PS3. Nessa época eu ainda não tinha o meu computador atual, o meu PC Gamer. E agora que eu estou jogando no PC Gamer, com a qualidade muito melhor. Caramba, eu tinha esquecido desses zumbi atrás da porta que salta em você assim que você abre. E tem mais. E tem mais. E tem mais. que você pode aplicar nos adversários. O que ajuda bastante a economizar munição. E aí? 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 Ainda tem mais um. Preparar aqui alguns itens de cura porque vem chumbo grosso pela frente. Vixe, tem uma galera aqui. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe a porta de segurança. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Caraca, a mulher tá com martelo, dá isso aqui Beleza, bora achar a chave do portão agora Deixa eu pegar minha 12 porque eu sei que isso aqui vai encher de zumbi agora Roger Sim, senhor. Bennegan, a porta está fechada. Não há caminho para fora. Eu estou on it. Só me dê um minuto. Não há so many. Não podemos pegar todos. Agora vamos ver o que os inspecimentos são. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isso é uma boa segurança para a faculdade. O que é isso? It's open! Get out of there! Now! We're going to find the key. And see if there are more items on the way. We're going to find the key. We're going to find the key. Well, in fact, it wasn't the key, it was the access card. We're going to find the key. 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 You already played Resident Evil 7? I haven't bought this yet, but I confess that even without buying and even without playing, it was a deceit. Because, from reviews that I saw, the game completely fled from Resident Evil. Many people say that it's even a good game of terror and stuff, but for me, it's not the key to Resident Evil. I'm going to find the key. Okay, let's go out of this guy to buy a munition. Como em todo Resident Evil, é sempre bom poupar munição no início. Abrimos aí o portão. Should've known better. You're almost there. Keep running. It's better than this, or I'm going to get all my bullets here. Oh, I'm not able to get it yet. Hang on! Save me! Help! I'm coming! I think we just found our ride out of here. This is the most of the guy. Dammit, no keys. I'm going to catch that shadow. I'm looking. What about the glove compartment? No, nothing. Check the cart. Should we hotwire it? Hold on. Found the keys. Voila. It's clear behind us. Back up! You buckled in? Yeah. Yeah. We made it off campus. Now we just gotta get through town. Without getting killed. Shit! É, o jeito agora vai ser entrar pelos esgotos. Então é isso galera, espero que tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, pois teremos mais gameplays de Resident Evil pela frente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.